e aí volta eu quero comer almoçar quero comer aqui viu e pega minha comida para cá viu chicão de novo eu mandei tu ajeitar e tu não ajeita tu vai comer hoje aqui né no sofá né então já trouxe a tua comida deixa de reclamar viu então sim gajota comida boa viu na roi carne é bom viu dá banho no cachorro viu você ainda não deu banho no cachorro viu viu que eu tenho mais o que fazer lá na cozinha gajota só vim olhar se tu tava dando banho no cachorro que eu mandei tu dar banho no cachorro viu sim chicão tu tá vendo eu aqui não tu não mandou dar banho nele tu tá dando um cachorro grande desse era para tu fazer isso não era eu não e aí como eu sou empregada estou fazendo e pronto vai te embora vai te embora menina Gaivota muito bem, já deu banho o cachorro né, agora está enxugando né, vai andar com ele muito bem vou lá agora, andar com ele sim, Chicão venha já estou enxugando ele, para você andar com ele pode vir, viu pronto enquanto isso, eu vou ali, viu vem-se embora, pega aí Chicão é uma graça brincando com aquele cachorro eita homem, sem jeito, viu não sei, viu Gaivota não serve o Chicão, cai bala, viu Gaivota vem cá menino vem cá parece tão bonito o Chicão brincando com aquele cachorro que agonia essa tá bom Chicão, pode brincar com esse cachorro seu aí enquanto isso, eu vou sair vou fazer, eu tenho o que fazer tá pegando tá pegando a Gaivota deu banho em você, não foi? chega tá alegre, né chega 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 Obrigado.